Estamos de volta no quarto bloco do programa Putz Grila. Gente, olha, já passaram por aqui, falei no começo do programa, diversos amigos, muita gente legal. E se você quiser conhecer um pouco mais, saber, tá o endereço aqui na tela pra você. Entra lá no YouTube do programa Putz Grila, onde você vai poder acompanhar diversos, diversos programas, desde 2007, né, todos os programas lá, super divertidos, muito legais, sempre em 3, 4 ou 5 blocos, onde você tem a oportunidade de rever. Mas agora aqui, vamos conhecer um pouco mais sobre a Larissa, quer dizer, sobre a Anitta. Bom, você vai entender melhor agora, olha só. Ex-professora de dança, cantora, que é meiga, linda, abusada, chamando essa pessoa de Larissa. Você aí de casa faz ideia de quem eu vou entrevistar hoje aqui no nosso Bom de Papo? Com certeza que mais ou menos, né, gente? Mas se a gente falar aqui, Anitta vai ser a minha entrevistada de hoje, todo mundo sabe, todo mundo já conhece. Anitta, seja bem-vinda aqui ao nosso Bom de Papo. É um prazer receber você aqui com a gente na Record, pra esse papo descontraído, falar um pouco sobre a sua carreira, a sua infância. Anitta, você sempre se descobriu artista, cantora, né? Desde pequenininha, você gostava de cantar, isso já estava nas suas influências, nas pessoas da sua família. Quando é que foi que surgiu esse dom, esse talento pra música? Obrigada, assim, eu sempre quis ser cantora, ser artista, mas eu não tinha oportunidade, né, recursos. Graças a Deus eu coloquei um vídeo na internet e fui vista por um produtor chamado Batutinha, um produtor de funk, que me chamou pra fazer um teste e aí começou tudo. É que a gente pode ser quem a gente quiser, eu ouço coisas que as pessoas se assustam por eu cantar funk. E você nasceu como Larissa? É. E aí você escolheu Anitta? Por causa do seriado, presença de Anitta, que se você reparar, ela não era a mulher gostosa com a bunda gigante. Só que ela tinha uma atitude incrível. Eu acho que eu fui bastante sincero. Tira a mão da minha perna. O que fazia ela ser o símbolo sexual desejado, via as mulheres todas com inveja da Anitta. Você começou cantando que tipo de música? Cantava na igreja católica, mas eu era muito pobre, mano, eu não tinha dinheiro pra investir nessas partes de música. Sua família te apoiava, eu falava assim, ai, Larissa, desiste. Meu pai, ele falava isso, ele achava uma coisa muito incerta. Já a minha mãe, ela falava, pô, é muito seu sonho, você tem que ir, vai. E eu fiz um vídeo cantando e dançando e coloquei na internet. Posso conquistar tudo o que eu quero, mas foi tão fácil pra te controlar. Quem que achou esse vídeo? Foi o produtor musical. Aí ele mandou um e-mail pra conta do YouTube, né? E aí eu fui, foi quando eu gravei a primeira música. E aí começou a tocar, tocar, tocar. E hoje eu sustento a minha mãe, ela vive feliz. Você não diria que você é agora devidamente uma estrela do pop? Quer dizer, você agora tá estabelecida nesse posto? Não, ainda tem muita coisa pra conquistar. Eu acho que a medida que o tempo vai passando, eu vou ganhando mais reconhecimento, mais respeito. E mostrando mais do meu trabalho do que eu tenho a oferecer na minha música, enfim, do que eu faço. Mas cada tempo que passa é uma conquista diferente. É claro que hoje é melhor do que ontem. E já não me fazem mais essas perguntas. Ah, e quando você não tem medo de passar? E vai ser só show das poderosas? Porque agora, depois do show das poderosas, veio o Zen, e veio o Não Pá, e veio o Blá, Blá, Blá. Todas foram fazendo sucesso. Todas ficaram em primeiro lugar. Tem uma fórmula. Você, eu tô perguntando pra valer. Tem uma fórmula, quer dizer, você tem esse instinto que você pode já traduzir em fórmula. Isso vai dar certo? O que que dá certo? Não é uma fórmula, mas com a experiência, um ano parece pouco, mas não é muita coisa. Com a experiência do meu trabalho, do eu fazendo, porque eu gosto de fazer parte de tudo. Eu tô ali na criação, compondo a música, e quando eu vou pro estúdio, eu gosto de produzir a música junto, e eu escrevo o roteiro do clipe, e quero estar ali escolhendo a locação, fazendo o corte junto com o diretor, escolhendo a cor que a gente vai usar na imagem, tratamento, enfim, tudo. E eu quero fazer mais uma curiosidade mesmo. Você, pelas suas letras, super tem atitude, tem aquela fórmula perfeita de dominar. Mas você, assim, no dia a dia, você é daquela pessoa que manda na relação, tem atitude, ou você também é daquela apaixonada, que escreve carta, tem loucura de amor? Eu não escrevo carta, nem faço loucura de amor, eu sou mais pé no chão. Mas eu também me apaixono, mas eu sou bem mandona, eu sou um pouquinho de cada coisa. Tipo, é isso e aquilo? Exatamente, eu sou prática, mas eu também me apaixono, com certeza. Só que mais pé no chão, eu tenho, sou eu primeiro, e depois o outro. Você começou a namorar cedo? Quantos você usou o seu primeiro beijo na boca? Dez. Dez anos, Anitta? Não, acho que foi onze, é onze. Ah, então fez uma diferença, né? Do dez pra onze, menino? Foi beijo de língua? Foi horroroso. Eu era horrível, eu tinha um cabelo de abajur horroroso. Eu sei que ele tinha um freio de burro, assim, ó. Foi pra trás do colégio, num sol de meio dia, um calor desgraçado que ele tava fedendo. Na hora de me beijar, tirou o negócio, assim, da boca. E me agarrou, batia o dente, assim, ó. Isso não te traumatizou. Eu peguei coisas muito piores, depois. E eu achava que o meu currículo era péssimo. Mano, eu não parei por aí. Mas agora eu sou uma nova mulher. Eu só pego a nata. Sua! O que você gosta no homem? Ah, ele tem que saber ser sério e saber ser brincalhão. Tem que entender meu trabalho. Da sua idade ou mais velho? Eu gosto de garoto com cara de recém-nascido. Você é uma pessoa livre, ser independente financeiramente. Causa um pouco de medo pros homens. Muito. A mulher não é que ela tem que tomar o lugar do homem e tratar o homem que nem cocô. Mas é pra ela não ser submissa. As maiores críticas em relação ao seu clipe, o seu primeiro clipe de lançamento, foi justamente as críticas positivas pela superprodução da qual foi feito esse trabalho. Fala um pouco desse clipe aí. Eu sempre gostei de fazer vídeo e de investir nessa parte do visual da música, que ajuda a contar a história da sua composição. E quando eu resolvi fazer um clipe, eu já tinha tudo na minha cabeça, roteiro e etc. Foi quando bombou mesmo, né? Porque aqui a gente não tinha muito essa cultura de fazer clipe. Qual a sua relação com a internet hoje em dia e a importância disso na sua carreira? A internet é uma das principais formas de divulgação do meu trabalho. Acho que quando eu preparo um vídeo e coloco na internet, ele conduz a carreira pra onde eu quero. Ah, eu vou agora passar a imagem tal, passar, divulgar a música Y. E aí eles, de acordo com a internet, isso vai caminhando e funcionando. Pois é, então segura aí porque eu vou até te falar. No próximo bloco tem Anitta falando aqui para o programa Putz Grila. Então fica por aí que a gente volta já. Putz Grila, volta já!